Música Descatei meu cartão black, ele deu um cardeque que até atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na lagosta eu deixei 25 mil Cumpri até uma pressão na rua, eu fiquei na rua sobre o nome de um Não é eu que tô no toque não, deixei um brau de pilota por mim Ainda lembro da minha bike, toda equipada com guidão de moto Corre pra caramba sem perder o foco, e hoje o cavalão de trói eu toco Nem posso, nem posso, sempre roletando na minha quebrada Sem inspiração pra toda molecada, e hoje o cavalão de trói eu toco Nem posso, nem posso, sempre roletando na minha quebrada Sem inspiração pra toda molecada, geladeira cheia com vida na mesa Aquele pai só quer saber se não vai de micro falsa Descatei meu cartão black, ele deu um cardeque que até atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na lagosta eu deixei 25 mil Cumpri até uma pressão na rua, eu fiquei na rua sobre o nome de um Mas não é eu que tô no toque não, deixei um brau de pilota por mim Ainda lembro da minha bike, toda equipada com guidão de moto Corre pra caramba sem perder o foco, e hoje o cavalão de trói eu toco Nem posso, nem posso, sempre roletando na minha quebrada Sem inspiração pra toda molecada, e hoje o cavalão de trói eu toco Nem posso, nem posso, sempre roletando na minha quebrada Sem inspiração pra toda molecada, geladeira cheia com vida na mesa Aquele pai só quer saber se não vai de micro falsa Descatei meu cartão black, ele deu um cardeque que até atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na minha quebrada